Hoje eu tenho uma presença de uma pessoa muito ilustre que vocês estavam pedindo muito para aparecer aqui no vídeo do canal Depois de muitos pedidos eu decidi chamar ela, que ela que é muito ousada, muito craque Em fazer as coisas ficarem melhor E eu queria fazer uma entrada muito triunfal para ela Porra de entrada triunfal, vem logo, vem, eu acho, vem logo, meia, vem, eu acho, vem, vem, eu acho, porra nenhuma Eu não consigo ficar sério Nenhum Fala pessoal, beleza, tá começando... Eita manhã Isso não vai dar certo Fala pessoal, beleza, tá começando mais um vlog que você lançou aqui no Youtube Roda a vinheta Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, a não ser que você esteja morto, né Meus pensamentos, pra quem tem o pai Meus sentimentos Não briga com isso não Todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, toda mãe e um pai tem uma frase que é mais ou menos assim No meu tempo era assim No meu tempo era assim E essa frase marcou a vida de todo mundo, vai, todo mundo está marcado com essa frase Por quê? Por que todo mundo está marcado com essa frase? Por que tá? Por que tá? Por que tá? Por que tá? Porque essa frase é o seguinte, você faz alguma coisa de errado, aí ela... Ela já viu que essa porra dessa frase pra cima do cara Ah, no meu tempo era assim, é no meu tempo era assim E hoje a gente vai falar coisas que realmente no tempo da gente Não no meu tempo, não é porque eu sou muito velho, né, pra falar no meu tempo Mas ela vai falar coisas, né? No tempo dela Essa semana, tá ligado, eu tava aqui em casa conversando com meu pai Aí meu pai começou a falar como era no tempo dele Infelizmente ele não tá aqui pra poder participar do vídeo também Mas eu vou falar o que ele falou mais ou menos Posso respirar? Não, eu tô de TPM, amiga Ah, pronto, agora lascou Fudeu Vai! E meu pai tava falando comigo sobre punheta, né? Punheta é uma coisa assim, masturba... Não fala cara de surpresa não Que todo homem bate pro jeito Toda mulher bate ciririca Pelo menos Mega, mas bate ciririca Me... Você que não sabe o que é ciririca Ou você que é muito inocente Sabe que ciririca É pegar Isso aqui é sua vagina Isso aqui é seu dedo Ou esse dedo aqui, menino? E meu pai tava falando sobre... Sobre masturbação Sobre descabelhar o palhaço Botar o Fred pra... Pra brincar Botar... Eita, é tudo isso Não, eu sei, mas eu não tenho esse negócio pendurado aí E pinapipa também é uma gíria pra masturbação E pinapipa É Pinapipa, é Pinapipa Pai pinapipa E meu pai sempre falava que no tempo dele pra bater pro jeito era uma coisa muito complicada Porque era uma... porque era uma coisa complicada Porque na época do meu pai e na época da minha mãe também não tinha essas técnicas A tecnologia de hoje em dia não tem esse... esse negócio fácil, né? Você quer bater pro jeito, você abre um site pornô Você não abre o celular e tem lá um vídeo pornô que jogaram no WhatsApp Não Não era assim não Não era assim não Meu pai ele dizia que pra bater pro jeito ele tinha que esperar a minha mãe entrar... A mãe... A mãe tá minha mãe? Minha mãe Eita, aí é foda Eita, aí não saia nada Ele tinha que esperar a mãe dele ir pro trabalho de 4 horas da tarde Tira a mão, mãe, ó Oxi, saco, meu cabelo é de ouro Menino tem estilo Sai Então ele tinha que esperar a mãe dele trabalhar e ir trabalhar pra ele poder plegar Eita, meu pai do céu Não, viu? Oh Era a primeira série? Nem lá eu cheguei ainda E aí ele tinha que pegar playboy emprestada dos irmãos dele A verdade é que ele não pegava emprestada, ele roubava playboy do irmão Playboy, velho Playboy, quem é do tipo de playboy? É muito antigo isso, velho É revista pornô Hoje em dia não Hoje eu quero bater uma punheta Eu posso me trancar no meu quarto, botar no celular de silencioso e abrir o xvideos, o redtube Agora fudeu porque ela sabe o que é que eu faço quando ela bate na minha porta e eu tô demorando muito pra atender Ah, tá explicado É foda mesmo Oxi Foda é uma minha mulher, menino Mas, mais sério, é foda E foda é quando tu bate na minha porta e quando eu já tô na parte do outro Aí foda Porque tu bate e tipo, o medo é tão grande e quando tu bate o negócio já sai E aí pra limpar tudo, de até... Manha, já vai, eu tô estudando Tá estudando 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 E eu vou adivinhar, é? Se eu fosse adivinhando, eu jogava na loteria, menina Para com isso Ai, meu dedo No meu tempo quando eu jogava videogame, Thiago, eu jogava Zelda Jogava Jogava Mario também Mario Mãinha, jogava Mario, Zelda, no Nintendo 64 64 Não é 69, não é 64 Não, né? É o menino, pelo amor Mas é sério, velho Eu, 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 eu comecei Eu joguei também Mario E eu sei como Mario é foda Olha como Mario é foda O Mario é muito foda O foda é que vai desfocar quando chegar perto Porque não tá em foco manual Mas foda-se, ó Meu bonequinho do Mario Porque o foco tá aqui na gente Porque senão Você reclama que o Vi tá desfavando Beijo Muito lindo ele E hoje em dia não, né? Hoje em dia Você liga o Xbox Você liga o PS4 Você joga lá Call of Duty, GTA Você não precisa nem, nem por puteiro Para comer prostituta amargo Porque ele já come no GTA Você quer matar alguém Você não pega a faca e... Na barriga da alguém Não faz isso mais Você vai no Call of Duty E começa a jogar, mata todo mundo e pronto E é assim que funciona a realidade de hoje, né? Na minha mãe não Na minha mãe ia jogar Mario E aí quando a fita ela pifava, né? Você tinha que assoprar a fita para ela voltar a pegar Que nem você ligar o CD do PS2 para voltar a pegar Muito tenso, véi Isso mesmo Uma coisa que eu sinto assim também É que eu tenho o meu tempo, né? Minha mãe tem o tempo dela e eu tenho o meu tempo, né? E como eu já sou adolescente Eu já tive um pouquinho da minha infância, né? Já tive um pouco da minha infância E quando eu era criança mesmo, né? Quando eu era criança, né? Eu brincava de boneco, McSteel, bolinha de gude Pega, pega, polícia e ladrão Era muito bom Pisa a pé Eu, crianças Criança é Deus de dia Eu já toquei numa cédula de um real e de dez reais de plástico Vocês não Vocês hoje nós jamais com as modernidades aí Dinheiro impresso na impressora assim já É, onde é isso que eu quero? Dinheiro impresso na impressora Ah, agora é pronto E hoje dia não Hoje a gente... Eu e mãe até a gente... Eu... Eu... Hoje eu... Hoje eu... Hoje eu... Puta que pariu Tá engasgado, é? Hoje eu e mãe até a gente... Puta que pariu, não é? Sabe o que é isso? Punheta Não É o que? Calor E oi... Eita E hoje eu e manhinha, pá E hoje eu e mãe, a gente tem o irmão da gente O irmão não é de mãe, é só belo, o filho é belo, eu sou o irmão Meu irmão de dois anos de idade, dois anos, isso aqui, ó, bebê, ó Dois e cinco meses Dois e cinco meses Dois e cinco meses, ele tem um celular só dele Manha tem o celular velho aqui em casa Ela botou o chip Velho não Tá bom, né? É o celular, é só super, velho Mostra aí, mostra Enfim, manhã tem o celular que ela comprou outro e deu o celular pro meu irmão de dois anos O miserável do meu irmão Não chama miserável que o menino não, tá doido, velho? E ele, ele mexe no WhatsApp, eu tô na escola, chega áudio dele, Thiago, Thiago, dois anos de idade Aí eu fui pro meu irmão com dois anos de idade, eu não sabia nem o que era uma camisinha Acho que esse menino já vai criar um filho com cinco anos Que misericórdia, Deus me livre Mãe, eu imagino até no futuro, meu irmão Acho que a gente vai pegar um pendrive, vai injetar, gozar dentro do pendrive, vai botar na entrada USB da impressora Aí vai nascer o filho assim, tá ligado? Porque, tá tendo, tá evoluindo muito rápido É só o que faltava agora Irmão, meu irmão Ode e o outro Ode pues, o outro, o outros, o outros Cala a boca dos os O, e igual o choro Meu irmão, só dá pra eu make-go se machuca Quando você se machuca hoje em dia e chega em casa Mãihra, mae Ah, maihra, não sei oque Tô doido겠ós, mas cheiro de quem? Pega um laughs, pega uma pomadinha, passa em cima Dá um beijinho que passa, né? Antigamente não. Antigamente eu chegava em casa ralado. O que é que tu pegava? Meteolate. Meteolate. Até hoje. Mas hoje o meteorote não arde mais não. Hoje o meteorote não arde não. Meu irmão, roda aí a cena como é mais ou menos. Você... Roda, roda. Amanhã, o menino deu uma voadora carpada aqui na minha perna. Tá doendo muito, tá doendo muito. Vai ter algum remédio aí, por favor. Tem algum remédio? Vou pegar o meteolate, vice. O quê? Meteolate. Tá, tá. Não, mamãe. É que não precisa não. Eu já tô até bom fazendo o MyCodex aqui. Tchau, mãe. Xii, cadê? Thiago, seu porra. Vem essa barulha com o remédio. Cadê esse menino, hein? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo pra apoiar quem produz conteúdo pra internet. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Nossos Facebooks de cada um, da minha mãe, de todos os integrantes do canal estão na descrição. Juntam as mãos aqui, mano. Não. Aqui. Vai. Shuuu. Tchau, tchau. 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 Tchau.